Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Máquinas Mortais, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e esse é um filme baseado no livro do Philip Reeve, Máquinas Mortais, e mostra que um mundo pós-apocalíptico em que metrópoles gigantescas viraram cidades motorizadas que disputam recursos entre si e contra cidades estacionárias, né? E eu vou te dizer, assim, a expectativa e o hype desse filme eram, assim, enormes. Até porque a gente já conhece bem o Peter Jackson e a capacidade que ele tem de fazer, assim, ó, filmes épicos, assim. Então, a gente achou que ia sair do cinema procurando todos os livros pra ler e que ia ficar enlouquecido com todo esse universo e tal, mas não foi bem o que aconteceu. É, esse filme acabou apresentando alguns probleminhas de roteiro, né? Eu acho que primeiro a gente precisa falar que a história acabou sendo pouco aprofundada. A gente tem um universo aqui que, na minha opinião, tem bastante potencial, um universo grande e recheado, mas que aqui acaba não sendo tão aprofundado mesmo. E até os personagens que poderiam preencher mais o lore desse filme realmente, assim, ficaram um pouco rasos, a história ficou um pouco rasa. Acho que até tentou focar um pouco mais no conflito, e nem o conflito principal ele é tão denso. É, o filme basicamente foca na disputa por recursos, e os dramas paralelos aqui, os dramas apresentados no filme, acabam não nos mobilizando tanto porque a gente não teve um background, não teve um aprofundamento das histórias daqueles personagens e daqueles lugares, né? E olha que o filme teria tempo pra isso, que é um filme longo, mas ele acaba se arrastando em alguns momentos, principalmente ali no meio do filme, no segundo ato, em que apresenta ali um drama que não ajuda muito a história a evoluir também. E outro problema também é que alguns personagens são bem caricatos, né? Então, assim, ele não se define muito como um filme infantil ou um filme adulto, então acaba faltando um pouco de identidade ali no meio. É, isso acaba prejudicando um pouco as atuações também, né? A gente tem ali a atriz principal, a Hera, que faz a personagem Hester. Ela nos traz uma personagem que, na minha opinião, não tem carisma nenhum, né? A gente não tem apelo pela luta que ela tá travando ali. E o par dela, o Robert Sheehan, olha, é pior ainda. É um cara bem sem graça, fez um personagem bem sem graça, e, assim, o que a gente espera de um herói de um filme é uma força, é algum carisma, assim, e, sinceramente, eu não encontrei. É o Hugo Weaving também que fez atuações, assim, memoráveis, tanto no Matrix como no Senhor dos Anéis, em vários outros filmes. Aqui ele acaba sofrendo também com um personagem que não é muito aprofundado pela direção e pelo roteiro aqui, e ele acaba também tendo uma atuação um pouco caricata com o personagem que é apresentado. E a direção do Christian Rivers, acho que foca bastante nas cenas de ação e nos efeitos especiais que a gente precisa ser justo. Realmente estão muito bem feitos, né? Acho que é um filme bem bonito. É, ainda assim, tem algumas cenas que, na minha opinião, são um pouco escuras demais, e a gente fica com a sensação que o diretor poderia mostrar um pouco mais de alguns lugares pra preencher mais aquele universo, né? Ainda assim, ele e o Peter Jackson, acho que conseguem mostrar bastante esse aspecto retrofuturista, assim, no steampunk mesmo, tanto nos ambientes internos quanto nas cenas em si e nos figurinos, né? Mas assim, nada que a gente já não tenha visto, talvez, em outros filmes, né? É, só as grandes batalhas. Realmente, aqui a gente precisa dizer que tem a assinatura do Peter Jackson, só aquelas batalhas em proporções épicas. Então, nesse ponto aqui, o filme traz um elemento bem forte. A trilha sonora é muito boa e eu acho que traz mais emoção do que o roteiro em alguns momentos. Pra ser bem sincera, só que assim, faltou uma música bem marcante que deixasse o filme com aquela característica muito específica, assim. Como, por exemplo, a gente tem o Senhor dos Anéis e outros filmes do Peter Jackson. É, esse acaba sendo um filme bem ok, que nos decepcionou mais pelo tamanho da expectativa que a gente criou, principalmente por ser um filme aqui com a assinatura do Peter Jackson, né? É um universo que a gente vai querer saber um pouco mais, conhecer um pouco mais. Talvez alguns problemas de roteiro sejam corrigidos num eventual Máquinas Mortais 2. Não sei se a gente vai ter, mas fica aqui a expectativa, né? Então, pra quem curte esse estilo e considerando um pouco esses elementos que a gente falou aqui, a gente recomenda também esse filme aqui. Então, a nossa nota final pro filme Máquinas Mortais é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!